olá amigo mais um vídeo pra playlist do qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional dessa vez eu tô aqui com o manual do polyvox pm5000 vou fazer a análise do da velocidade das informações então eu já dei uma lida nesse manual previamente então eu já grifei aqui as partes que eu achei um pouco estranho né e vou comentar elas nesse vídeo então eu vou preencher mais uma linha aqui tem uma velocidade das informações né e a gente está um pouco mais próximo do chegar à conclusão bom eu vou olhando então aqui quando eu achar uma frase grifada eu vou comentar então por aqui tá tudo ok então aqui é o índice né aqui é a primeira página começa uma descrição então fala sobre a construção né tudo ok fala aqui nessa outra página sobre você pulei aqui então eu achei que nessa página essa essa menção aqui vamos ver o que é a polivox conseguiu isto no pm5000 desenvolvendo o novo circuito ftc elaborado na técnica de na técnica total complementar o complemento direto desde a entrada até a saída inerentemente de baixa distorção bom esse circuito aqui né ele já existia fora do brasil né então não dá para dizer que ela desenvolveu né de repente ela aperfeiçoou o circuito né então só para ilustrar essa sigla ftc ela tá escrita aqui na próxima página tá full total complementar tá full total complementar tá é um circuito simétrico né então tem essas outras siglas aqui mas isso aqui já existia fora do brasil tá então não dá para dizer que foi um desenvolvimento né desse circuito né então continuando aqui eles colocaram assim ó a utilização de 40 mil microfarads 20 mil em cada fonte de alimentação de capacitores de filtro equivalente a uma energia armazenada de 50 joules são responsáveis pelos sub graves firmes e limpos que o pm5000 é capaz de reproduzir bom a capacitância da fonte não é responsável pelos sub graves tá o sub graves são um resultado dos dos filtros que o amplificador tem na entrada e do circuito de alimentação negativo então não é os capacitores que fazem os graves tá a essa capacidade só faz diferença né ela só dá alguma vantagem né em um indicador é quando a gente está lá já 99% de potência né que em um indicador com mais capacitância né o ripple vai digamos que aparecer com menos intensidade na na saturação dessa onda mas o amplificador já vai estar saturado já vai estar uma região que não dá mais para usar ele digamos assim a gente teria que já baixar o volume né porque ele já tá com a onda quadrada então a diferença é ter um amplificador que satura a onda de saída com o ripple ou satura sem ripple então não faz diferença na resposta de graves tá não faz diferença resposta sub graves não é dos capacitores de da fonte que vem o sub graves tá então isso aqui não é verídico tá não é dos capacitores da fonte que vem o sub graves não é dessa força aqui em joules que vem os graves ou sub graves tá quem mantém quem mantém a atenção da fonte é o transformador tá e os capacitores de filtro só tem a responsabilidade de reduzir o ripple dessa desse transformador tá dessa alimentação né e esse ripple só aparece quando a gente satura o amplificador o pm5000 ele no teste de rejeição de ripple ele foi muito bem ele não apresentou o ripple nem saturando tá mas tem um detalhezinho tá que eu não vou comentar nesse vídeo mas que ele certamente foi o que evitou o amplificador de saturar com o ripple tá então esse detalhezinho vou comentar em outro vídeo bom continuando aqui então aqui na parte das especificações tá tudo ok o pm5000 supera essas especificações aqui ele é melhor do que isso aqui tá então aqui tá tudo ok aqui aqui um detalhe aqui na medição eu encontrei 93 decibéis né de sinal ruído e quis colocar melhor que 95 tá encontrei 93 mas é pouca diferença tá não é uma discrepância muito grande né então o resto aqui né uma coisa que eu quero comentar novamente né o pm5000 só entrega a potência nominal dele com essas tensões aqui ó então a gente tem que colocar as tensões para que ocorra essas potências que ele comenta tá bom outro detalhe que tem né o peso né então esse aqui é o último manual sendo analisado né esse amplificador pesou 23 kg né e o manual traz como 21 né eu sei que existe um outro duas versões do pm5000 que uma usa transformador núcleo C né e esse que eu tenho aqui usando transformador núcleo de ferro tá núcleo EI né então esse que eu tenho pesa 23 kg talvez a outra versão né pese 21 kg é provável que esse manual leve em consideração o modelo que tem transformadores núcleo C né então continuando aqui a gente vai avançar aqui no manual e tudo ok aqui tudo ok então aqui as tensões na verdade ó tem uma tabelinha então a seleção essa aqui ou seja o que tá escrito na chave né mas quando a gente coloca 120 volts né 117 volts a gente tem que alimentar com a gente coloca a seleção 117 a gente tem que alimentar com 120 quando a gente coloca a seleção 127 a gente tem que alimentar com 120 mais 10 né ou seja 130 quando a gente coloca a seleção 220 a gente colocar 120 mais 120 tá 240 né quando a chave tá em 220 a gente tem que entrar com 240 nele para entregar a potência correta e quando a gente tá na seleção 240 né e a gente tem que colocar nele 120 mais 10 mais 120 mais 10 ou seja 260 volts aqui entre aquelas potências nominais tá então até vou escrever aqui quando a gente tá colocando a chave no 117 a gente tem que alimentar ele com 120 quando a gente tá colocando a chave dele no 127 a gente tem que alimentar ele com 130 volts e quando a gente coloca a chave dele na posição 220 a gente tem que alimentar ele com 240 volts e quando a gente coloca ele na seleção 240 volts a gente tem que alimentar ele com 200 e 60 volts a ser a atenção de entrar as tensões de entrada que fazem ele entregar aquelas aquela potência são essas aqui tá porque ele tem transformadores com bobina de 120 mais 10 volts então dessas combinações surgem essas aqui nessas tensões aqui então aqui as duas bobinas de 120 em paralelo né aqui é uma de 120 mais uma de 10 volts em série né em cada transformador né que dados antes que dá 130 né aqui são duas bobinas 120 em série né e aqui são duas bobinas 120 em série mais duas bobinas dessa tensão aí bom continuando aqui então aqui tudo ok aqui tudo ok aqui eu fiz uma interrogação sobre os fusíveis na saída do amplificador tá diz aqui então saída do pm5 é protegida com fusível em cada linha de alto-falantes tá número 14 número 15 para que a atuação desses fusíveis em caso de problema seja mais efetiva aumentando consequentemente a proteção do pm5000 né eles colocaram esses fusíveis visando a proteção do amplificador né os valores dos meios deverão variar em relação a cargas conectadas na saída de cada canal fazer a substituição dos fusíveis né de acordo com a tabela abaixo utilizando fusíveis extras fornecidos na embalagem bom eles comentam aqui que tem lá na saída do amplificador né os fusíveis e que eles são para proteger o amplificador tá isso é uma coisa meio estranha porque todos esses quatro powers que eu estou analisando o pm5000 o pm800d o gradiente a1 e o h2 todos eles têm o vi limiter tá tem a vantagem de ter o vi limiter tá então eles não precisam de fusíveis na saída desses amplificadores ele já tem a proteção né contra a sobrecarga então não tem necessidade de ter esses fusíveis aqui na saída do polivacos pm5000 e esses fusíveis né eles não não teriam a função de proteger o amplificador né esses fusíveis na verdade né de repente eles não tiveram essa visão na época né mas eles têm a função de proteger as caixas acústicas tá porque se esse amplificador aqui entra em curto um transistor de saída vai lá descer né 50 volts 60 volts em carga de 8 ohms né queima praticamente instantaneamente o alto-falante né o ufer né então não faz sentido ter fusíveis na saída do amplificador tá porque porque para 4 ohms é um fusível e para 8 ohms é outro fusível então se a gente está usando uma caixa de 4 ohms a gente tem que ir lá e trocar o fusível se a gente volta para uma caixa de 8 ohms a gente tem que ir lá e trocar o fusível se eu voltar para cá eu tenho que trocar o fusível né quem é que vai fazer quem é que faz essa logística de gerenciamento de fusíveis na saída do amplificador né então o fusível não serve para proteger a caixa acústica tá a não ser que esse porta fusível esteja na própria caixa acústica então nela vai ter o fusível de 4 ohms fusível referente a 4 ohms né fixo é sempre o mesmo fusível então da mesma forma na caixa de 8 ohms na própria caixa teria que ter o fusível de respectivo a 8 ohms né que suporte a potência da caixa em 8 ohms né então o fusível para proteger a caixa acústica só faz sentido se ele está na própria caixa acústica tá porque a caixa acústica vai ser sempre a mesma impedância e o amplificador a gente tem que estar trocando o fusível conforme a caixa a impedância da caixa que a gente vai usar então desnecessário esses fusíveis aqui na saída do Polyvox PM5000 porque ele já tem VLimiter né era muito mais interessante eles terem colocado uma plaquinha de proteção contra DC ou seja uma placa que detecta digamos quando tem DC na saída né corrente contínua na saída porque as caixas não podem receber corrente contínua né elas só podem receber corrente alternada né então quando vai por exemplo entrou em curto um transistor daqui do PM5000 vai lá o mais B ou menos B para a caixa acústica né e ela vai queimar o alto-falante praticamente instantaneamente mesmo com esses fusíveis aqui tá pode acontecer a queima da caixa praticamente que instantaneamente né então se eu estou com um fusível para 4 ohms e eu estou com um alto-falante de 8 uma caixa acústica de 8 o alto-falante vai queimar a bobina e o fusível só vai partir depois que essa bobina aqui tiver carbonizada né em curto aí sim talvez vai queimar o fusível né então fusível para proteger caixa acústica só faz sentido se ele estiver na própria caixa e não no amplificador né então olha eles deveram ter colocado uma plaquinha de proteção contra DC né uma plaquinha que fica monitorando se tem DC na saída a hora que tem DC na saída ela desliga o relé de saída e protege a caixa acústica né porque o amplificador já está protegido contra baixas impedâncias que é o VI limiter né que está nele então coloquei uma interrogação né digamos que eles inverteram aqui a função do fusível né em vez de eles pensarem no fusível para proteger a caixa eles pensavam no fusível de saída para proteger o amplificador né então inverteram aqui as funções né então vamos continuar bom aqui não tem nada né de estranho aqui também não tem nada de estranho aqui não tem nada de estranho aqui não tem nada de estranho também aqui também não tem nada de estranho e aqui acabou bom dá para dizer que o manual quanto as especificações técnicas é bastante sério né o amplificador praticamente ele supera tudo que tem ali de especificações técnicas né mas tem os detalhezinhos aqui né não são muitos né poucos detalhes aqui né sobre desenvolvimento do circuito sobre o fato de que os capacitores são responsáveis pelos graves né firmes e limpos né talvez essa frase aqui nesse manual tenha criado todo uma lenda urbana um mito né que graves vem dos capacitores tá não é verdadeira essa afirmação aqui tá até dá para dizer que antigamente quando os amplificadores tinham acoplamento capacitar ou seja tinham lá um capacitor de 5.000 microfares na saída né o grave que saia do amplificador tinha que passar pelo capacitor de saída né então um capacitor de 5.000 passava mais graves do que um capacitor por exemplo de 2.200 né um amplificador de acoplamento capacitivo então talvez seja daí um pouco dessa lenda também que os capacitores são responsáveis pelos graves tá então capacitores só são responsáveis por graves quando eles são o capacitor de saída tá não quando eles são os capacitores da fonte tá então isso em amplificadores de acoplamento capacitivo tá não é o caso aqui esse aqui um amplificador de acoplamento direto na saída né então os graves não vem dos capacitores aqui também todos os outros erraram o peso né praticamente das especificações só uma ficou um pouco abaixo tá aqui a relação acima ao ruído então dá para dizer que é um manual que tem bastante veracidade tá vou colocar aqui bem veraz então as informações do manual a veracidade das informações do manual né dá para dizer que elas são bem veraz tá